Há o tipo de cor da積idade Einda tem uma conversa Ohhhh Você está mortando o sistema Fii Olha, olha, malinando. E malinando, tá malinando, meu filho? Só fica dedicado, gente, malinando. Olha, olha, olha. Olha, que gostinha, gente. Olha, que gostinha, gente. Tá querendo pegar o celular, meu filho? Oi. Essa aqui é a Magali, gente. Ela é mais clarinha. E ela é a mais baixinha de todos os irmãos dela. E a Magali... Ai, os dentes deles estão fininhos. Já estão mordendo ainda. Vixe, tá com o seu mundo. É isso brincando. Isso que é brincando, gente. Aí eles ficam nervosos e latem um ao outro. É como se diz, eu não tô gostando dessa brincadeira. Ai, 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 meu filho. Ai, o lente da Lara tá afiadinho também. Vem cá, Rex. O que você pegou aí, Rex? Um balão lá. Tá brincando de balão, meu filho? Ah, não. É uma topinha que pegou. Olha o papai, senhorinha. É, ciumento. Olha quem tá ali, gente. O panda. Panda. Ó, quem tá aqui? A mamãe. Riqueza. Olha, gente. A mesma olhinha da riqueza. O Rex é igual a da riqueza. Tá mordendo meu sapato. Ah, quem é que tá mordendo? É o César, Magali. Tá mordendo meu sapato. O que você pegou no sapato? Olha o olho do Rex, igual o da mãe. Igual o da mãe. É, mordendo meu sapato. É. O cachorro. Suja a gente todo, tá, gente? Normal. É suja a gente. É suja, né, meu filho? Suja ele. Ai, dói os dentes desses, tá doendo. É, mamãe, filha, gracinha, gente, olha que fofura. Essa é uma galinha, é uma fofura. Olha, 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 gente, que fofura. Que fofura, gente, que fofura. Eu vou brincar com ela, a mãe deve ficar com ciúme, olha. Não pode brincar com a filha, com a mãe fica com ciúme, olha. Ai, que ciúmeira. Que ciúme, riqueza, coisa feia. Fala de ciúme, riqueza. Que coisa feia, riqueza. Tá com ciúme, safia, moça, faz de bobeira. Ó, tá brava com a riqueza. Não, solta a Magali, riqueza. Fala de bobeira. Não, ela fica mordendo os bichinão aqui. Ela tá lá, mordendo lá. Negócio lá. Não, morde os filhotes, riqueza. Ó. Pra riquezar fora, ela tá mordendo os filhotes. O ciúme. Tá, o ciúme. Abre a pasta, pai. Não, não joga ela não, viu? Coloca. E você não, Magali. O Tati vai começar a te bater. O Tati não bate nela, não. É porque que nós tá brincando com isso? Aí a riqueza fica com ciúme. Né, mofim? Esse aqui é a Lara, gente. Olha, Lara, gente. A Lara é tão gostosinha também. Né, Lara? Né, Lara? Né, Lara? Né, Lara? Eu não sou brava não, tá, gente? Esse aqui que é brava, ó. 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 Pra ver, ó. Ó. Só pegar a linha, ó. É brava, gente. Demais. É brava, gente. Que essa é da foda, viu, gente? Vai ser bonzinho, pai. Olha. Ui. Ela pegou, ó. E a pelou com ciúme, né, mofim? Uai, por que que ela pelou com ciúme? É o calor, tá quente, né? Olha lá, parede lá. Panda, cuidado, teu abraço não é. Sai, cara. O panda tá... Ixi. Recolar o panda. Você tá com o panda, né, mãe? Fica aqui. Morda no pé da gente. Ah. Magali. Ixi, meu pai. Que brigada. Cuidado, ô panda. Panda. Você tá machucando. Brinca direito. Brinca direito. Direito. Brinca direito, pão. Pão, pão. Se mordeu. 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 Si. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou contar pra minha mãe o, o panda. A gente, o panda começou, mordeu o rei. Dê, o panda foi, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pegar o meu pai, eu vou, eu vou. Você contou pra sua mãe, meu filho? Contei. Não pode morder não, né? Se não há... Cadê a Magalda? Ah, ela. Fiquei, sai daí, senão o panda não vai te morder. Sai daí. Fica, fica, vai te morder. Ele tá claro. Ele vai morder. Ele vai morder assim, como a pele, assim.